e sejam bem-vindos a mais um vídeo que vai ser um áudio né que vai ser transformado em vídeo naturalmente e hoje com esse barulho aqui de computador de fundo eu vou falar sobre uma coisa que aconteceu recentemente né há uns meses atrás que foi o estranho fenômeno do índice de inflação não acompanhar o aumento de preços no mercado e eu assim eu pensei em fazer um vídeo na época né tava com uma preguiça eu ia mostrar as possíveis hipóteses sobre o que que estava acontecendo mas o bom e velho efeito cantilum já explicou e bastou passar um certo tempo para que isso se manifestasse nos preços administrados né na média ponderada de preços né e quando a gente recebe por exemplo o boletim Focus a gente tem uma ideia da variação né do dos índices de inflação então a gente tem o IPCA a gente tem também a gente tem o câmbio que também acaba sendo uma proxy querendo ou não né porque justamente o que vai determinar essa paridade de poder de compra de a segunda teoria clássica e a gente tem IGPM que geralmente é um índice mais confiável para inflação porque ele vai tratar mais o consumo final e o IGPM ele é uma cesta de consumo que geralmente utilizada também para o reajuste dos imóveis do setor imobiliário então ele acaba sendo também chamado de a inflação imobiliária mas o que compõe essas cestas é uma eu ia falar uma ama né é uma gama muito ampla de bens e a gente precisa pegar essas metodologias que não são tão fáceis assim de achar para destrinchar quais são as cestas de consumo desses bens mas saibam vocês meus amigos que é uma cesta muito ampla de bens então não é um cálculo tão simples tá qual que é a base do índice de las peres que é justamente o índice que vai fundamentar por exemplo IPCA o índice de las peres ele vai analisar uma variação percentual certo de uma média de preços que vai ser o somatório dos preços do segundo período vezes a quantidade do período inicial sobre o somatório do preço do período inicial vezes a quantidade do período inicial então o que vai ser mantido fixo o peso propriamente vai ser a quantidade certo então é isso que a gente vai utilizar para fazer um índice de las peres de preço enquanto se a gente fosse medir de quantidades a gente variaria a quantidade e manter os preços do período inicial tá certo então muito bem a Débora nossa querida amiga um canal que eu gosto muito e recomendo que eu falei para caramba sou inscrito é inscrito pago do canal dela também fiz o Academia Bocó né tudo mais ela postou no fatídico dia 23 de abril desse ano 2024 o seguinte tweet na tela se tem um negócio que não dá para enganar ninguém nem o mais burro e sacripan tapetista é esse da inflação IBGE pode soltar o índice que for que nego sabe o preço do arroz e do tomate ninguém sustenta né não sustenta a farsa por muito tempo o que foi fatídico é a data desse tweet vocês anotem aí 23 de abril de 2024 e nesse momento já assim deu uma luz vermelha na cabeça falei cara talvez isso seja o efeito Cântula mas eu ainda não tenho certeza a gente vai esperar precisar de tempo para para falar sobre isso batata tinha deixado aqui no meu computador o boletim Focus de 26 de julho de 2024 mês passado também conhecido como mês passado e eu olhei aqui as variações então a gente tem primeira variação de 2024 que a variação mensurada até então depois nós temos a projeção para 2025 e essa de 2024 nessa que a variação mensurada é a variação em azul que vai aparecer aí na tela para vocês a de 2025 que a projeção das expectativas do mercado né para um período mais curto de um ano é a vermelha rubra né vermelha escura quase marrom rubra a amarela vai ser a projeção das expectativas do mercado para 2026 e a preta para 2027 né então vocês vem aqui que o IPCA ela ela tá basicamente é não é tangenciando né colinear com o eixo o eixo das abscissas né justamente o eixo horizontal e você vê que no caso do IGPM ela tá mais acima certo voltando para o IPCA nós temos eu vou deixar os dois na tela né por desencargo de consciência né para facilitar a edição né porque eu sou muito preguiçoso vocês sabem disso olhem basicamente o período de abril tanto no IPCA quanto no IGPM e vocês podem observar que foi justamente nesses dois períodos que o índice de inflação se manteve constante sem variação basicamente e que nos períodos subsequentes especialmente da metade para cima de maio e o IPCA ainda teve um delay em relação ao IGPM o IGPM sempre mais rápido tá no IPCA para pegar essas sensibilidades de variação de preço você ver que o IGPM já deu uma porrada para cima da metade de maio em seguida e o IPCA da metade de maio do começo de maio para metade teve um aumento ligeiro mas depois você vê que a escalada da velocidade né da da inflação ela se deu mais da metade de maio até junho né basicamente aí você teve essa escalada também de junho a julho e até teve uma retração em de julho e um aumento em agosto e aí a gente pode caçar várias pode pegar também o aumento dos impostos como uma leve retração no consumo das famílias e tal mas basicamente demanda agregada a gente sabe que é consumo mais investimento agregado tanto público quanto privado mais gastos mais o saldo da balança comercial esse daqui é uma coisa que eu sei de coração tá então isso daí das aulas de macro uma coisa que eu que eu lembro de cabeça né e quando a gente fala de demanda agregada a gente pode pegar os gastos públicos tanto pelo aumento do consumo agregado por parte do aumento do consumo do setor público quanto pelo aumento dos investimentos do setor público como a gente tem por exemplo o pac 3 e a gente também pode pegar os gastos do governo como os gastos de manutenção da máquina pública tá que isso daí é uma coisa que no Brasil é estruturalmente rígido tá porque nós temos uma tanto por causa né do log rolling né das pessoas precisarem conciliar os seus interesses não só daquilo de ah eu voto no seu projeto você vota no meu projeto mas a máquina pública ela serve e ela é administrada pelos pelos agentes econômicos agentes políticos né da máquina pública e obviamente eles vão querer servir aos próprios interesses deles e dos eleitores deles né no segundo também o teorema do eleitor mediana interseção né entre os eleitores da base eleitoral né de um determinado candidato baseado nas pautas e as pautas vão convergir para pautas comuns para ele conseguir manter um certo número de eleitores tudo mais faz coalizões partidárias e blá 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 certo aquelas coisas que a gente pega no janturco por exemplo né que eu não vou lembrar muito bem de cabeça os detalhes aqui mas que que vai acontecer você vai ter essa rigidez e essa rigidez também vai se refletir na legislação então você vê por exemplo que a legislação principalmente do funcionalismo público ela serve justamente para manter cabides de emprego para manter pessoas empregadas sem serem demitidas e para manter uma máquina pública progressivamente mais cara obviamente também se você vai voltar pelo aumento do seu salário não é muito difícil saber que fim vai ter esse tipo de votação não é verdade então a gente sabe por exemplo os gastos para manutenção da máquina pública eles têm uma tendência a aumentar em relação ao tempo e também a ciência política falar isso em relação aos investimentos nós temos justamente esses programas né agora em relação ao consumo quando a gente tem uma política não expansionista porque expansionista ela vai reduzir tributação para aumentar a demanda agregada ao mesmo tempo que ela vai aumentar os gastos públicos ou seja ela vai aumentar o endividamento do setor público nesse caso a gente tem uma política que tem um viés entre aspas do modelo keynesiano né o modelo keynesiano não feito porque eles mas propriamente pela síntese neoclássica que é justamente você aumentar tanto o imposto quanto a o gasto público então você vai meter um pé no acelerador e outro no freio basicamente né mas você vai tentar mais do que compensar segundo a teoria é o a queda no consumo causada pelo aumento do imposto com o aumento do do gasto público né isso dá no que dá agora assim eu não vou entrar nem no mérito da questão do endividamento do setor público né a gente sabe que dívida é estoque segundo também a contabilidade social e a que o déficit é fluxo porque o o déficit é déficit é resultado das contas no período certo o endividamento do setor público tem sim um impacto na inflação impacto direto certo mais uma coisa que a gente tem que observar que justamente eu tô falando decidir lei entre o aumento dos preços relativos e o reflexo no índice geral de preços que vocês têm que entender que é o efeito cantilão é que assim os receptores da moeda nova quando a gente fala de inflação monetária tá de redução de taxa de juros que não é o caso tá é uma das hipóteses de aumento da demanda agregada você tem um aumento das demandas dos primeiros receptores da moeda nova que é heterogêneo então cada pessoa vai aumentar de acordo com as suas entre aspas para a gente usar uma analogia com a economia neoclássica de acordo com as suas funções utilidades ou num termo menos neoclássico de acordo com as suas preferências as coisas que você quer que você você tenha o que se você aumentar a sua restrição se você aumentar desculpa a linha orçamentária né se usar restrição dá uma noção ambígua se você aumentar o seu orçamento se você aumentar a sua capacidade de compra né a sua renda real sem precisar de produção prévia você vai aumentar de acordo com as suas preferências né alguns bens vão ser mais consumidos como por exemplo bens superiores né e por aí vai né então você vai passar consumir mais em detrimento dos receptores da moeda tardios né os que vão receber a moeda depois e no caso de um aumento do endividamento do setor público independentemente se a arrecadação vai ou não mais o que compensar o que importa é que o endividamento o endividamento do setor público ele né na verdade ela não vai compensar né naturalmente a arrecadação né mas o aumento do do gasto público que mais que compense a tendência da arrecadação seja a arrecadação diminuta ou ela tende a aumentar para tentar compensar o aumento nos gastos mas ainda assim ela falhar em tal em tal missão você vai ter um aumento do endividamento do setor público e com esse aumento do endividamento do setor público o governo que gasta mais do que arrecada basicamente está onerando a sociedade retirando mais recursos dela do que ele coloca né ou melhor ele tá gastando ainda mais do que ele tá tirando da sociedade com imposto então a gente também tem uma redução líquida nos bens disponíveis para consumo bens e serviços né porque os serviços também vão utilizar recursos bem de capital etc então perceba que em ambos os casos a gente tem um aumento na demanda de pessoas específicas com gastos específicos com aumento nos gastos específicos que a gente vai olhar do ponto de vista da macroeconomia apenas de forma agregada e essa forma agregada é homogenizante então ela não capta a heterogeneidade da expansão das demandas ou seja você vai primeiro enfrentar um aumento nos preços relativos para depois isso afetar a média de preço quando já tiver mais descontrolado assim como tem a reduflação que ela vai diminuir a quantidade de bens de pacote quem compra bens que tem uma gramatura no pacote vocês vão perceber e todo mundo percebe a reduflação quando você vai consumir bens vendidos em pacotes você vê que eles diminuem que eles pioram a qualidade tudo isso é chamado de reduflação esse é um fenômeno também da inflação de custo na que ela tá ligada com a inflação monetária inevitavelmente a teoria do capital explica isso enfim e também tem a questão do da curva de laffer que essa é mais polêmica tem os negacionistas como o o aquele cara lá da spotnik não é spotnik esqueci o nome dele é um cara de um cara de blog de cripto que se mete a entender de economia mais um estudo porra nenhuma isso requer já um estudo preciso fazer uma uma regressão linear e depois mostrar depois vamos mas assim em resumo tá curva de laffer vai dizer que existe um ponto máximo de arrecadação porque você vai gerar um peso morto nos mercados com a arrecadação de impostos basicamente isso vai diminuir a quantidade produzida diminuindo a quantidade produzida também diminui a quantidade tributada fazendo com que se reduz a tributação porque você onera produtividade basicamente é isso isso daí é óbvio mas também heterogêneo e heterogêneo microeconômico não existe uma medida macroeconômica né como por exemplo a tentativa de refutação lá no economia mainstream tentou levar a crer né mas aí eu já precisaria fazer uma análise estatística muito mais muito mais metodologicamente precisa para falar sobre isso isso daqui foi só uma pesquisa de dois minutos aqui usando o boleto em focos e acho que é o suficiente para mostrar para vocês o que é o efeito cantilão na prática já que falta a gente fazer vídeos sobre economia aqui um vídeo sobre economia no canal quem tá aí no grupo do telegram sabe que eu deixei isso daqui antes de gravar o vídeo isso acabou virando um vídeo forte abraço fiquem todos com Deus